Na aula de hoje, nós vamos falar sobre como começar a estudar para a redação agora, mesmo faltando pouco tempo. Nós temos julho, que acabou de começar, agosto, setembro e outubro. Quatro meses e um pouquinho mais, só quatro meses para você estudar para a redação do Enem. É possível? Sim. Mas, claro, desde que você estude pela metodologia correta. Por quê? Porque se você estudar a redação há quatro meses para a prova, assim como o ensino tradicional te ensina, não vai dar tempo. Quem aqui, por exemplo, não estudou na escola ou em cursinhos presenciais para a redação do Enem, focando em um tema por semana, e aí a cada tema faz uma redação de um jeito diferente? Não é verdade? É ou não é? Assim o ensino tradicional. Geralmente, a gente fica debatendo sobre possíveis temas que podem cair, e depois você tem um tempo, agora faz sua redação. Aí você fica lá assim, como é que eu vou começar? Dez, quinze minutos passam, você nem começou a introdução. Quando finalmente você consegue fazer a sua introdução, você se dá conta de que a aula está acabando, porque são uma hora de aula. Não é assim que funciona? Ana, estou mentindo? Estou mentindo? Isso não é efetivo, primeiro porque você não tem confiança de que você vai bem, você fica apreensivo, ansioso com relação ao tema que vai cair, e isso significa que você depende do tema para ir bem. E eu não estou dizendo que é uma forma errada de estudar para a redação, não. Só que a gente deixa essa maneira tradicional de estudar para a redação para a escola. O período que a gente está aprendendo a escrever ao longo dos anos, ok, está beleza. Mas se você está estudando para o Enem, o vestibular mais importante do país, que é muito concorrido, você tem tempo para perder com isso? Já era para ter aprendido dessa forma na escola, não aprendeu? Se não aprendeu é porque não é efetivo, concorda comigo? Você já sabe que você tem que fugir do ensino tradicional de redação. Você já sabe que você não precisa treinar a redação igual um adoidado. Você tem que entender as regras do jogo. Uma coisa que a maioria dos alunos negligencia são as cinco competências da redação do Enem. E eu sei que é mais chatinho, que é um pouco teórico, porque você tem que entender as regras, o passo a passo do que é exigido. É a parte mais chatinha realmente, mas é essencial. Eu posso te garantir que é impossível tirar nota mil sem entender o que cada uma das competências exige. Nota mil. Vamos relembrar aqui rapidamente o que cada uma das cinco competências exige. Primeira competência, norma padrão da língua portuguesa. Sim, essa é a mais chata de todas. O lado bom é que a parte mais chata, que é a língua portuguesa, vale 200 pontos. Ainda assim, ainda que você odeie português, você ainda pode tirar 800, que é super acima da média nacional, que fica de 500 a 600 pontos. Vamos, competência de número dois. Essa competência vai avaliar três coisas. Primeiro, se você compreendeu o tema por completo, isso é o mais importante, porque se você fugir do tema, você zera a redação. É a única competência que não tem como você zerar sozinha. Porque se você zera a competência dois, significa que ou você fugiu do tema, ou você fugiu do tipo textual exigido, que é o dissertativo argumentativo. Que para o Enem, nada mais é do que você apresentar a introdução, desenvolvimento e conclusão no seu texto. Olha que maravilha. Fácil também que fala, é fácil. Tem que falar. Então, essa competência vai avaliar se você compreendeu o tema. Para isso, retome todas as palavras do tema, principalmente na sua introdução, e retome também nos outros parágrafos. E aí você pode trazer esse nome, mostrar isso, se quiser. Depois, o tipo textual exigido, que é o dissertativo argumentativo, e ainda, se você utiliza pelo menos um repertório sociocultural no seu texto. Competência de número três. Essa competência vai avaliar o seu projeto de texto, a sua autoria textual. Outro mito. Autoria é ficar colocando palavras de juízo de valor. Abra aí o material dos corretores do Enem e acha isso. E me mostra. Mentira. Não quer dizer que você não possa colocar palavras de juízo de valor. Não quer dizer que você não possa. Mas não é isso. Autoria para o Enem é você apresentar um texto organizado. Só que essa competência três, ela é realmente um pouco subjetiva. Aliás, é a única competência subjetiva do Enem. Por isso, o que eu, poxa Lulu, fiz? Eu desenvolvi uma metodologia com base num passo a passo que não tem como dar errado. Eu alinho o que é exigido na competência três com o que é mais visto nas gerações nota mil. E te passo exatamente o que não tem como dar errado. É claro que tem outras formas de fazer. Por exemplo, eu vou te dizer que para fazer uma boa introdução, você deve começar sempre com o repertório sociocultural. Eu vou te dizer que após o repertório, você deve apresentar o tema e relacionar os dois. Eu vou te dizer que para finalizar a introdução, você deve apresentar uma tese explícita dividida em dois argumentos evidentes. E assim você finaliza a sua introdução. Ai, poxa Lulu, não entendi nada. Você falou, calma que a gente tem tempo pela frente para você aprender. Mas fato é que esse é o passo a passo mais visto nas gerações nota mil. É o único a ser feito? É a única maneira de fazer a introdução? Não. Você pode, por exemplo, nem usar repertório na introdução se quiser. Mas para que você vai correr esse risco? Para que você quer correr esse risco? Ai, porque eu sou revoltado. Só você corre risco. Só você. Para que? A gente está falando aqui do vestibular. Uma prova que vai determinar o seu futuro sim. Que pode garantir a sua vaga. A gente está falando aqui de estratégia. Se você se habitua a estudar sempre com o mesmo passo a passo, como é que você esquece na prova? Não esquece. Não esquece. Porque você treinou tanto usar esse passo a passo, que mesmo que na prova, pelo nervosismo, por exemplo, você tenha esquecido as palavras exatas de um modelo pronto de redação, você sabe o passo a passo. E você treinou tanto que você vai saber fazer. É isso que acontece com os meus alunos. Eu já tive aluno nota mil que, inclusive, começou a estudar comigo por meio do método de modelos prontos. Estudou, decorou o modelo pronto, foi lá, fez o Enem, tirou mais de 900, ficou muito feliz. E depois, por ter aprendido dessa maneira, acabou desenvolvendo a sua forma de fazer redação. Mas que, claro, também é baseado nesse passo a passo. E aí foi lá e tirou mil. Quando você se dá conta, você aprendeu, através dos modelos prontos, a se comunicar melhor, a escrever melhor. Ah, não aprendi a me comunicar melhor, não. Aprendeu sim, porque você usa conectivo agora para se comunicar com as pessoas. Você pensa, o seu raciocínio tem conectivo, coisa que, às vezes, você nem sabia, ou você usava errado. O modelo pronto ensina isso também. Falando em conectivos, bora falar sobre a competência número 4, que eu não esqueci, não. Está percebendo? Meu raciocínio é todo alinhado. Eu posso entrar num caminho, mas eu volto no que eu estou falando. Competência 4 é ela que vai avaliar o uso dos conectivos, dos conectores, de forma geral. Porque a competência 4 exige que você utilize elementos coesivos no seu texto. De qualquer tipo, em cada um dos seus parágrafos, e pelo menos dois do tipo operadora argumentativo interparágrafo no seu texto todo. Por que eu fiz essa cara? Porque eu sei que o nome é complexo, mas nada mais é do que um conectivo que faz ligação ao parágrafo anterior. Por exemplo, aqui, eu estou com a minha redação do Enem do ano passado na mão, tá? Primeiro desenvolvimento, convém ressaltar sobre essa perspectiva. O que é sobre essa perspectiva? A perspectiva da introdução. Então, isso aqui é um conectivo interparágrafo. Porque ele faz aquela retomada ao parágrafo anterior, tá? Segundo desenvolvimento, cadê? Eu acho que eu não coloquei aqui, gente. Ah, ressalva-se, ademais, ademais, conectivo de adição. Vamos supor que você tenha entrado na live agora. Eu estou falando assim, além disso, gente, ademais, automaticamente, sua cabecinha vai pensar o quê? Opa, ela não começou essa live agora. Ela estava falando alguma coisa antes, porque ela estava adicionando uma informação. Então, de novo, como é que você faz para ver se é um conectivo do tipo operadora argumentativo? Fazer nossa pergunta. Opa, se é ademais, foi algo dito anteriormente. Logo, é. Se eu falo em primeiro lugar, você entrou na live, eu estou, gente, em primeiro lugar. Opa, está começando agora. Por quê? Porque eu não estou retomando nada que eu falei antes. Concorda comigo? Então, não é interparágrafo. Isso quer dizer que eu não posso usar em primeiro lugar, primeiramente, para começar meu primeiro desenvolvimento? Não necessariamente. Desde que você apresente em pelo menos dois momentos do seu texto. Aí você vai ter o segundo desenvolvimento e a conclusão para colocar. Você pode colocar um além disso no segundo desenvolvimento e um portanto na conclusão. Portanto! Entrou aqui nessa live. Portanto! Automaticamente, você vai entender que eu estou o quê? Concluindo a minha ideia. Se eu estou concluindo, eu já falei várias outras coisas antes. E se eu já falei várias outras coisas antes, isso aqui está retomando o que eu falei anteriormente. Você deve colocar em pelo menos dois momentos do seu texto. Belezinha, ok? Competência 5, para a gente finalizar aqui, a respeito das cinco competências, o Enem exige uma proposta de intervenção. Está anotando? Competência 5. O Enem vai exigir uma proposta de intervenção, que nada mais é do que um plano de ação que você deve elaborar para amenizar o que está sendo tratado no seu texto. Eu não vou entrar tão profundamente agora aqui na proposta de intervenção, porque a gente vai fazer uma live só sobre ela. Vale 200 pontos, isso é muito importante. E aluno meu não perde ponto na competência 5 de jeito nenhum, porque é mais fácil. É difícil para concorrente. Fala, é difícil para concorrente. Mas para a postinha, não. Porque é muito fácil garantir 200 pontos na competência 5. Se você não sabe, eu tenho a plataforma de redação mais completa e tecnológica do Brasil. Mas para além da tecnologia, a que mais traz resultados. Nela, você pode ter acesso ao meu curso de redação do zero avançado e correções detalhadas feitas por especialistas em cima do próprio texto. Você decide se quer enviar sua redação digitada ou por foto e vai receber marcações por competência e marcações positivas. Nós temos gamificação, materiais exclusivos, cursos de análise e comparações de redação em nota mil, cursos feitos com realidade aumentada e muito mais. Poxa, Lulu, como que eu faço para ter acesso? PoxaLulu.com.br. Muito fácil. PoxaLulu.com.br. Também vou deixar depois na descrição dos vídeos. Mas recomendo fortemente que se você tiver a oportunidade, se matricule agora mesmo na plataforma. Tá? Teremos lives exclusivas por lá também. Bem!